Vibe Mundial, noventa e cinco, FM, vírgula sete, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial, FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito importante para você. Este programa tem duração de vinte e cinco minutos, assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, aprenda como preservar a tua alma. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver, encontraram o que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes 7, no versículo 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. O pregador afirma com uma visão muito aguda e correta que Deus fez o homem reto, ou seja, Deus fez o homem puro, isento de pecado. E o pregador afirma com uma visão muito aguda e correta que o homem abandona a sua retidão para buscar astúcias. Aqui, a palavra astúcia não está empregada no seu bom sentido, da habilidade para não se deixar enganar, de ter esperteza, de ter sagacidade. O pregador usa a palavra astúcia no seu sentido negativo, ou seja, ele se refere à habilidade de enganar o seu próximo a fim de obter algum tipo de ganho ou vantagem. Em seu sentido negativo, astúcia é usar de artimanhas para o mal, usar de esperteza, usar de lábia, usar de manha, usar de solércia para o mal. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes 7, no versículo 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Quando o homem se afasta da retidão, ele passa a inventar suas próprias leis injustas, onde ele se julga no direito de fazer o que bem entender, para que tenha o benefício que deseja, mesmo que transgrida os direitos de seus semelhantes. Um dos motivos do homem proceder com injustiça é a sua preguiça, onde ele não quer trabalhar e quer viver a partir do suor de seus semelhantes. Outros motivos do homem proceder com injustiça são as concupiscências carnais, ou seja, o grande desejo por riquezas e por sexo. Porém, ao deixar de ser reto e justo, o homem deixa de ser ele mesmo. Ao deixar de ser reto e justo, o homem perde a sua essência. Ao deixar de ser reto e justo, o homem se transforma num animal irracional. Ao deixar de ser reto e justo, o homem perde a sua alma. Ao deixar de ser reto e justo, o homem perde a sua alma. Ao deixar de ser reto e justo, o homem perde a sua alma. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes 7, no versículo 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Porém, eles buscaram muitas astúcias. Perder a alma é não ter mais a bondade original com que o ser humano foi criado. No mundo, vemos muitas pessoas que não se preocupam em preservar a sua alma. No mundo, vemos muitas pessoas que não se preocupam em perder a sua alma. No mundo, vemos muitas pessoas que estão perdendo a sua alma. No mundo, vemos muitas pessoas que já perderam a sua alma. Não ter alma é ser maldoso Não ter alma é ser desagradável Não ter alma é ser indelicado Não ter alma é ser grosseiro com seu semelhante Não ter alma é ser rude Não ter alma é ser bruto com seu semelhante Não ter alma é ser estúpido com seu semelhante Não ter alma é não ter bondade no coração Não ter alma é não desejar que seu semelhante tenha felicidade Não ter alma é ficar infeliz com a felicidade de seu semelhante Não ter alma é ficar feliz com a infelicidade de seu semelhante Não ter alma é ser impiedoso Não ter alma é ser inclemente Não ter alma é ser cruel Não ter alma é ser desumano Não ter alma é ser causador de mal ao seu semelhante Não ter alma é ter azedume Não ter alma é ter aspereza Não ter alma é não ser civilizado Perder a alma é não manter a bondade original com que o ser humano foi criado Perder a alma é não manter a bondade original com que o ser humano foi criado Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento Eis aqui o que tão somente achei Eis aqui o que tão somente achei No mundo vemos poucas pessoas que estão preservando a sua alma No mundo vemos poucas pessoas que se preocupam em não perder a sua alma Ter alma é ser gentil com seu semelhante Ter alma é ser delicado com seu semelhante Ter alma é ser fino com seu semelhante Ter alma é ter bondade no coração Ter alma é desejar que o semelhante tenha felicidade Ter alma é ficar feliz com a felicidade do semelhante Ter alma é ficar infeliz com a infelicidade de seu semelhante Ter alma é ser piedoso para com seu próximo Ter alma é ser clemente para com seu próximo Ter alma é ser misericordioso para com seu próximo Ter alma é ter indulgência para com seu próximo Ter alma é ser humano para com seu próximo Ter alma é ser causador de bem ao seu semelhante Ter alma é ser propício ao seu semelhante Ter alma é ter doçura Ter alma é ter alma é ter meiguice Ter alma é ter brandura Ter alma é ter amenidade Ter alma é ter suavidade Ter alma é ter graça Ter alma é ter leveza Ter alma é ter boas maneiras Ter alma é ser polido Ter alma é ter alma é ser cortês Ter alma é ser sociável Ter alma é ter urbanidade Ter alma é ser civilizado Ter alma é terantom Ter alma é ter humanidade Ter alma é ter meio ao minimo de Deus Ter alma é terகள管... Ter alma é ter Про baixa ORS Ter emerges Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes 7, no versículo 29 Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Para aquele que não preserva a sua alma, a sua vida perde o sentido, e ele não tem o desejo de fazer coisas boas e de progredir. Para quem preserva a sua alma, a sua vida tem sentido, e ele tem o desejo de sempre fazer muitas coisas boas e de progredir ao infinito. Quem perde a sua alma, se afunda num inferno de tristeza e amargura, e sempre faz mais maldades para fechar a sua visão à realidade boa da vida. Quem preserva a sua alma, se eleva ao céu de alegria e felicidade, e sempre faz mais bondades para abrir a sua visão à realidade boa da vida. Quem perde a sua alma, faz cada vez mais erros e pecados para tentar se iludir de que o mal seria o único caminho. Quem preserva a sua alma, não faz erros e nem pecados. Quem preserva a sua alma, faz, sim, cada vez mais atos corretos, justos e bons, porque vê com clareza que o bem é o único caminho. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes 7, no versículo 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Porém, eles buscaram muitas astúcias. Quem não respeita os seus familiares, está perdendo a sua alma. Quem não respeita os seus professores, está perdendo a sua alma. Quem não respeita os seus superiores está perdendo a sua alma Quem não respeita os que lhe estão abaixo está perdendo a sua alma Quem tem relações sexuais sem se casar está perdendo a sua alma Quem é um terceiro na relação entre marido e mulher e comete o adultério com um deles está perdendo a sua alma Quem trai o seu cônjuge está perdendo a sua alma Quem bebe bebida alcoólica está perdendo a sua alma Quem toma drogas está perdendo a sua alma Quem furta está perdendo a sua alma Quem mata está perdendo a sua alma Quem cobiça o que o seu próximo possui está perdendo a sua alma Quem tem inveja do que o seu próximo possui está perdendo a sua alma Quem é injusto está perdendo a sua alma Irmão, pare antes que seja tarde demais Irmã, pare antes que seja tarde demais Assim, neste momento, arrepende-te de teus erros e pecados Neste momento, arrepende-te de coração de teus erros e pecados Peças perdão a Deus, porque Deus é benigno e misericordioso para perdoar até mesmo o maior dos pecados Arrepende-te de Deus, que Deus é benigno e pecados de teus erros e pecados de Deus E tu serás perdoado por Deus, teu Pai Celestial que te ama Resgata a tua alma enquanto ainda a tens dentro de ti E não voltes mais a pecar, para que não te sobrevenha graves penalidades e castigos Através da justiça inexorável de Deus A partir de agora, resgata a tua alma que estava se perdendo A partir de agora, volta a ser justo e reto A partir de agora, volta a ter integridade de caráter A partir de agora, volta a ser puro e imaculado Como o Senhor Deus te criou no início A partir de agora, volta a ter a tua alma A partir de agora, seja um homem de bem A partir de agora, seja uma mulher de bem A partir de agora, seja temente a Deus A partir de agora, passa a estudar as leis de Deus que estão escritas na Bíblia Sagrada A partir de agora, passa a estudar os mandamentos de Jesus Cristo Que estão escritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada A partir de agora, passa a guardar os mandamentos de Deus e de Jesus Cristo A partir de agora, passa a obedecer os mandamentos de Deus e de Jesus Cristo A partir de agora, com tua alma resgatada, volta a ter alegria e felicidade A partir de agora, se tu permaneceres no caminho do bem Até o final dos tempos, ganharás a coroa da vida E poderás gozar da felicidade eterna no reino dos céus Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 13, nos versículos 47 a 50 Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar E que apanha toda a qualidade de peixes E, estando cheia, a puxam para a praia E, assentando-se, apanham para os cestos os bons Os ruins, porém, lançam fora Assim será na consumação do mundo Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos E lança-losão na fornalha de fogo Ali haverá pranto e ranger de dentes E lança-losão na fornalha de fogo Ali haverá prantos e ranger de dentes Estamos próximos do final do programa E eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus Apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna Vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7, em São Paulo, Jundiaí e região Aos domingos, às 20 horas Estando em qualquer lugar do planeta Você também poderá ouvir este programa Na internet, através do site Da Rádio Vibe Mundial FM Referências bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada Que estudamos hoje São da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil Do site biblias.com.br Barra ACF Online Faça em seu celular Meu curso online O Sermão da Montanha No site da Rádio Vibe Mundial FM No Sermão da Montanha Estão os pilares da doutrina De Jesus Cristo Comece hoje mesmo Em seu celular Meu curso online O Sermão da Montanha No site da Rádio Vibe Mundial FM Muito obrigado Na internet Eu tenho um canal de vídeos no Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você pode assistir Todas as minhas palestras E meus programas Aqui da rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso ao Youtube Este programa Que você está ouvindo hoje Será publicado Em meu canal do Youtube Nilson Brenna Dentro de alguns dias Esta coleção de vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Assista todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna E meus vídeos Também estão Na minha página do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz à perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho Que leva à vida E poucos há que a encontrem Vou encerrar o programa Te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Bem-util Vamos surpreender Sal pessoas Vamos surpreender millions Jiangs Amém. 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 Amém.